O Rumble, como é que tá? Faturando, tá indo bem? Tá indo bem, tá indo bem. Teve um boom inicial de quando eu comecei, né? A plataforma, eles estão melhorando, eles vão traduzir... Eles são todos em inglês, eu fiz conta lá também, mas é tudo em inglês. Tudo em inglês e, tipo, quando você vai na home deles, não aparece o... Aparece só conteúdo gringo, né? Então, eles não conseguem converter tanto pessoas porque a plataforma não está ambientada para o Brasil ainda. Mas eles vão ambientar e eles vão trazer mais criadores para o time de criadores brasileiros, eventualmente. A questão é que, quando aconteceu uma polêmica, eles adiantaram o cronograma deles de vir para o Brasil em um ano. Em um ano e pouco, entendeu? Então, eles não planejavam vir para o Brasil tão cedo. Mas, como deu essa polêmica, eles observaram uma oportunidade de se posicionar no mercado. E, nesse sentido, funcionou muito bem. Porque, agora, muita gente conhece o Rumble e conhece eles como os defensores da liberdade de expressão. Então, essa estratégia foi muito acertada. Agora, eles precisam dar uma adequada na plataforma, uma atualizada, para ela ficar ambientada para o público brasileiro. E aí, quando eles fizeram isso, eu acredito que vai melhorar em questão de conversão de público. Você é um cara visionário de internet, né? Você é um cara que gosta de acertar o que vem aí, tendências e tal. Eu também adoro fazer isso. O que você acha que vem por aí, cara? Em que sentido? Em novos formatos? Não necessariamente, mas nova direção mesmo. O que vai acontecer? Você acha que vai virar o jogo ao ponto de haver uma resposta muito liberal depois de uma época de razoável repressão no que falar? Você acha que as pessoas vão mudar? É, o próprio Rumble é um exemplo disso. É uma plataforma que começou nos Estados Unidos justamente para ser contracultura desse movimento de censura da parte organizada da esquerda e dos lacradores. E eles conseguiram, recentemente, meio bilhão de dólares em investimento. E aí, eles estão procurando abrir para a empresa pública entrar na Bolsa. e eles esperam captar mais 400 milhões de dólares. Então, existe sim um movimento para criar ambientes onde a liberdade de expressão seja respeitada. E eu acho que isso só vai se fortalecer com o tempo. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente pode esperar... Talvez demore, né? Talvez no Brasil demore mais. Porque ainda nos Estados Unidos é recente isso. Seria muito grandioso se o Rumble e o Elon Musk comprando o Twitter tivessem uma virada e falassem... Eita! Porque o Instagram vai entrar num processo... Daqui a pouco ele dereta todo mundo. Daqui a pouco o Instagram vai entrar num processo que é assim, as pessoas... Os geradores de conteúdo não estão mais no Instagram, estão saindo do Instagram, porque está bloqueando. E agora eles vão censurar o story, né? Agora eles vão escolher qual história. Ou seja, fodeu. Já escolhe. Até a tua propaganda, que era garantido que ia ser entregue, não vai mais. Aí, isso começa a sair. E ir para um próximo. Sim. E talvez esse próximo tenha exatamente essa linha de falar, ó, aqui não. Aqui... Aqui pode. Aqui você pode ser livre, você pode se expressar... Você responde à justiça para quem você ofender. É, a lei é a lei. Está aí, ninguém está livre da lei, né? Então, é, eu acho que é isso. Cara, seria muito bom se o Elon Musk conseguisse realmente comprar o Twitter, né? Porque está rolando umas negociações ali. Ele ia comprar o Instagram, né? É, mas... Não sei se o Marquezinho ia querer vender. Mas... Seria muito bom se o Twitter tivesse vídeo, mano. Imagina, se ele pega e faz esse ambiente com mais liberdade de expressão e coloca umas ferramentas para competir com as outras plataformas. Eu ia adotar na hora, assim. Na hora, na hora. E eu desconfio que talvez seja o plano dele. E eu desconfio que talvez seja o plano dele. E eu desconfio que talvez seja o plano dele. E eu desconfio que talvez seja o plano dele. E eu desconfio que talvez seja o plano dele. E eu desconfio que talvez seja o plano dele. E eu desconfio que talvez seja o plano dele. E eu desconfio que talvez seja o plano dele. E eu desconfio que talvez seja o plano dele. E eu desconfio que talvez seja o plano dele. E eu desconfio que talvez seja o plano dele.